Quem sou eu? Sei não Bateu Veio sem querer Pô, foi mal, vamos de novo? Sei não, bateu Veio sem querer São coisas que acontecem com a gente O destino não presente Alguém está louco com você O tempo passa de repente E a saudade vem ardente Não conseguindo te esquecer Sei não, bateu Veio sem querer Foi mal, sou eu Quem está louco por você Sei não, bateu Veio sem querer Foi mal, sou eu Quem está louco por você Paraíso proibido, vem comigo Quero correr o perigo De aventura e de prazer Consumo meus cuneiris Quero desendar contigo E faz o tempo acontecer Paraíso proibido, vem comigo Quero correr o perigo De aventura e de prazer Vamos pro meu esconderijo Quero descendar contigo E faz o tempo acontecer São coisas que acontecem com a gente O destino não presente Alguém está louco com você O tempo passa de repente E a saudade vem ardente Não conseguindo te esquecer Não conseguindo te esquecer Sei não, bateu Veio sem querer Foi mal, sou eu Quem está louco por você Quem está louco por você Paraíso proibido, vem comigo Quero correr o perigo De aventura e de prazer Vamos pro meu esconderijo Quero descendar contigo Quero descendar contigo E faz o tempo acontecer Agora eu quero ouvir a galera Agora eu quero ouvir a galera aí assim Vamos lá E sei não E foi mal Não sei não Bateu Veio sem querer Foi mal, sou eu Quem está louco por você É bonito de vai É bonito de vai